Música 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 Obrigado. Obrigado, obrigada. Obrigado. Obrigado, obrigada. Não os entro muito. Todos os estrotesias são um pouco complicadas para mim, não é que a não os equipe totalmente, son uma grande amante de Harry Potter, por exemplo. Mas todos os filmes estremamente fantasticos não são muito. Não os apreço tanto. Mas eu sou um grande amante dos filmes, então o filme, por exemplo, no festival, no festival, não dá um thriller muito interessante e por isso acertá-lo. Você tem uma experiência sobre o grande sete de canal? E o que é uma pergunta mais precisa? É uma pergunta mais precisa, é uma pergunta mais precisa. No sentido, em girar o filme que você faz com as situações que você tem comportado? Por exemplo, eu fiz um filme em Monte Saint-Michel, para a história de uma espécie de innamorados que vão lá durante o equinozio. E então, nós fizemos por duas semanas quando o mar se retira, e depois por três semanas no studio Fondo Verde, duas atores e uma câmera. É sinceramente muito, muito, muito complicado, porque você tem que imaginar tudo isso. E então, é uma grande palestra. Obrigado. Obrigado, obrigada, obrigada, obrigada. Vamos lá Esiliar, é um filme, бизнес, successo é sua happenstamente? O filme é muito... Duas artes, eu sou uma grande amante desse tipo, mas devo dizer que eu sou uma grande fã de Harry Potter, então é realmente fantástico. Então é um fantástico thriller. Um fantástico thriller, e eu acho que a escritora teve uma ideia genial, porque foi realmente genial. Eu sou uma grande amante dos livros, eu li 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 realmente todos, e espero agora, com impazienza, o último filme, que, porém, vai acabar a saga de Harry Potter. Senti, e os projetos? Projetos V.A. Eu espero que todos possam vir comigo a Roma, ao Teatro Ghione. É o 15 de julho, para uma serata evento de um espetáculo que se chama La Scatola Azzurra, Patrocina Damiless International, é um espetáculo muito, muito duro, de uma beleza... A sinistra Antonella. A sinistra Antonella. Antonella, a sinistra. A sinistra Antonella, a sinistra. A sinistra Antonella. A sinistra Antonella. A sinistra Antonella. A sinistra Antonella. Benirante. Diversa Antonella. Certo, não se morrela com muita graça. Se inscreveu fisicamente também. E hoje, quando vim para um boa presaITE o botão e de fAMP, ... ... ... presentes, ... Obrigado. 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 Não posso nem mesmo terrorizar? Não, mas é divertido. É divertido. É divertido. É tudo fantasia. Obrigado. 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 Oi, eu sou Bruna, e eu vou conversar com você hoje. É um prazer, eu sou muito feliz, porque eu tenho que estar aqui, e eu vou estar aqui. Obrigado. Obrigado. Ok. Então, obviamente a pergunta é como você sente de ser a primeira senhora do cinema? É possível não perguntar perguntas. Como você sente de ser a primeira senhora do filme Anderson? É uma coisa estranha para alguém dizer há muito tempo atrás. Sim, é muito duro. É um prazer em casa. É um prazer que não seja muito bato. Não, ele está aqui por mim. É um prazer. Não, é muito duro. É um prazer. Obrigado. 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 Carola Imurro, te lembran? Simpia, Simpia. Simpia. Se vogliono fare una foto... Facciamoci l'acqua. Si, si, si. La signora è coperta. La signora è coperta. Carola, carola. Simpia, simpia. Ma c'è? Grazie. Però, ragazzi, il giorno è la sua resta di noi che sono... Ma si riuscano! Vai, ragazzi! Vai! Vai, ragazzi! Grazie! Grazie. 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 Puoi detto che è andato solamente giù contro i film comici che sono diventati degli horror. E allora mi prendi... Não, não, a parte que Adriano Pintaldi andava na escola insieme. Eu sou um fan dos film fantasias. Meu filho, Brando, está escrevendo um horror. E depois, em um certo sentido, uma das comedia que eu fiz... É um prazer, eu devo dar pressa a Francesca e é scartada. Eu vou unir a esta caríssima amiga. Eu sou um amigo. 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 Eu não sei. Eu sou um amigo. 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 Um pouco de palavras este festival e esta semana. A serada é uma serada inaugurada. Então, como é tal, esperamos que venha como estamos esperando e como temos preparado. Somos todos ospitos. É uma coisa muito boa. O Fantapé se apreende avvio domani, às 10h. E, até às 19h, será a Roma, com duas grandes locations. O novo Cinema Aguila e a Casa do Cinema. É muito bello, porque este ano é articulado, sobre as primeiras, as novidas. O grande cinema italiano, fantastico, digamos, ultimo, de ultima generação. Mentre, em vez, à Casa do Cinema, tem essa rassegna, Panta Italy, que vai percorrer um pouco, digamos, andando a retroso, todos os filmes, desde os anos 50, da Steno, com Totó, até a Pieraccioni, com eu e Mary. Então, fazendo um excursos de tudo o que é o cinema, fantástico, comico, do nosso país. É muito bello, há cerca de 70 filmes. Então, é um programa de que andamos fieles, e nós esperamos que, por favor, quanto é cambiado negli anos? Visto que você é um observador de este tipo, de sempre, quanto é cambiado negli anos? É cambiado, sai, nós temos conquistado, man mano, varie generações, então, parlando a volte, com as pessoas caras, amigas, amigas de amigas, etc., sento dizer, eu me lembro do Fantástico Al Caprani, que 20 ou 30 anos fa, agora são de homens, e agora são de homens. Então, é um recambio generacional, mas, eu acredito que seja muito importante, hoje, fazer ver, também, através deste link, retrospettivo, do cinema, comunque importante, que foi feito, seja ao exterior, que em Itália, para colocar em evidência este tipo, que é importante, em quanto riguarda a nossa cinematografia. Também, desde o ponto de vista do Botterino? Claro, claro, sim. Obrigado. Boa. Agora, senti, me tem um paio? Certo, eu tento um paio. Ah, eu peguei com a fila aqui. Volentieri. Tchau. 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 A sinistra, a sinistra! 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 A sinistra! A sinistra, a sinistra! A sinistra! A sinistra! A sinistra! A sinistra, a sinistra! A sinistra! A sinistra, a sinistra! A sinistra! A sinistra! A sinistra, 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 a sinistra! A sinistra! A sinistra, a sinistra! A sinistra, a sinistra! A sinistra, a sinistra! A sinistra, a sinistra! A sinistra! A sinistra, a sinistra! A sinistra, a sinistra! 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 A sinistra, a sinistra! A sinistra! A sinistra, a sinistra! A sinistra! A sinistra, a sinistra! A sinistra, a sinistra! A sinistra, a sinistra! 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 A! A sinistra! A sinistra! A sinistra! A! A sinistra! A sinistra! A sinistra! A! 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 e também este pequeno viagre através do cinema fantástico de fantasciência, comico, que nós temos realizado para representar e agradecer a todos os amigos como o antigo Franco, como os peroneses, como todos os que estão aqui esta série e que não estão, para fazer um bom riscoberto, um revésciário através do cinema que é o percorso da década de 50 anos. Obrigado por assistir o vídeo 1, Panta Itália e boa visão, graças. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL So, no c'eis, então vamo, amado de Francesco Vingitore. Obrigado. Obrigado. E in effetti la parte forza più divertente di un film è quella di fare, un film copico, avere la consuetudine con tanti amici, attori, divertirsi, ridere, vedersi la mattina, masticarsi un po' le battute che abbiamo scritto. Ecco, questo è il ricordo migliore mio. E quanto al resto, i film devono un po' apprezzare gli spettatori e spero che almeno un po' di divertimento devono essere. E questo è tutto, grazie. Grazie a te, grazie. Anche a te, grazie. Grazie a te, grazie. Grazie a te. Grazie di nuovo a tutti i spettatori. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi. E quanto al resto, sappiamo che stanno dediciamo un'attenzione particolare alla grande tradizione della commedia italiana di Seno e noi vogliamo premiare Enrico Banzina. Grazie a tutti. 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 Buonasera. 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 Quando Adriano se conheceva com a minha mente, andava na escola de Zeno e Nazareno. Lui solava a chitarra, cava a giaca dela minha, eu, com o meu burinico, cifre, e cantavam de novo. Depois eu fiz com o ator, ele organizava... Poi ele me perguntou, porque ele me falou... E eu disse, eu que os criticos são pessoas, porque eles não fazem sobra. Eu não sei muito, mas adiua horror. E eu não entendi. Mas o suono, uma coisa que me emociona demais. O que mais é que se é visto um peço de Miracola Milano de papá, quando o pover, o pover, o pover, o pover, pensáte que eu sou andado por um dia a Roma, ele girava a Milano, mas eu não consegui acompanhar minha mamãe a Roma para o parque era complicada, eram feitos especiales da Londra para fazer os movimentos que voam lá. Então eu fiz acompanhar meu dia um dia a minha mamãe na estação da um grandíssimo antônio, que estava Memo Benassi, que acompanhar minha mamãe na estação que partiu para a Roma, e quando mamãe se alontanava Memo Benassi, ele disse Maria se nasce femmina chiava e l'onora, como ela disse, que bello, não adoro eu. Grazie. E tra le vante anteprime del Festival domani é o novo Cinema Film, que joga uma co-produção entre a Itália e o Canadá. Um dos produtores italianos deve ser em sala, Lorenzo Bollorque, que eu vou agradecer. Eccolo, graças. O titolo italiano, que é uma atriz italiana, que foi adotada com sucesso, da cinema francese. Vejamos o filme, vejamos o filme, e depois vamos lá com a nossa gravida hospediatriz. E agora será o protagonista domani, a No Cinematico, que é um apontamento importante da apresentação antes da este filme psicológico da título Dai. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a dia com将go a dentista Bernardo, tenho feito muitos puoius. Aqui, você é um personagem totalmente oposto. Sí, é um filme que ainda não tem visto. itado num遍, eu dou над defense, vou ver com vocês até hoje conosco 2017, e os outros ata floande no público. Sinceramente é um filme que não é nada de fantasma científico, é um thriller, um trilobro e é um filme que, purtroppo, durante as ripresas em gala, faz um sonho de vincubi pazzesco, porque para entrar nessa fantasia eu consegui ver tantos filmes como Sam e todos os filmes que falavam de esse tipo de thriller com mortos amazados, com André Boudel, então eu tive realmente de vincubi durante a ripresa de este filme, e amanhã são curiosos de se reconhecer. Bom dia, vamos ver insieme, festejaremos com você, te agradecemos muito, fazendo tantos, tantos, tantos amores, também pela próxima coisa que eu quero fazer. Obrigado a teatro! Estamos ao Teatro Unione, o 15 de julio, será patrocinado à Amnesty International, e vamos ver em escena, civicamente, o experimento de Stanley Milgram, psicólogo satolitense que, em 1961, cercou de capir como mai todos os colonelos e as pessoas que impusam a tortura durante o nazismo, durante o processo de Ordemberg, não duravam a dizer que nós temos somente exibido os órgãos. Então, Stanley Milgram, escoprindo esse processo de tortura e, então, seguindo as autoridades, e nós faremos isso ao Teatro, porque, ainda hoje, a tortura, em todos os países do mundo, é estremamente presente. Então, espero que vocês possam vir em numerosos, enquanto Amnesty International é estremamente importante e presente, e também para uma serada única e especial ao vento próximo. Obrigado. 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 Agora vamos ver um vídeo que foi realizado por um compositorio de tantos signos de TV, de tantas colonias sonoras, que foi realizado pela miscelânea de imagens e músicos inspirados em film de Lucio Fulci. Obrigado. 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 Prado de T snowmano sorular, grosso conto para mim a Canada. Obrigado. Obrigado. Dag. Obrigada. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, eu vi Marcello Mastroianni, que eu sou um grande fã, e eu trabalhei com, não muitas pessoas conhecem isso, mas com Alberto Souti. Eu vi na série de film que eu vi antes, Marcello Mastroianni, de quem eu fui um grande fã, e depois eu trabalhava, coisa que não muitos sabem, também com Alberto Souti. O filme se chamava Fumo de Londra, era uma cena um pouco funk. Foi feito nos anos 60, fizemos nos anos 60 e fizemos todos nos Londres. E eu estava, e um jovem jovem muito caro, com linda longa fã, vestindo um capta. Não esqueçam que era nos anos 60. E esse jovem jovem, esse jovem jovem, que foi o nome de David Jones, foi nada mais que David Bowie. E com o jovem jovem, que tinha o nome de David Jones, foi o nome de David Bowie. Então, nós somos dois experts, e nós somos uma história com a Londres. E então, nós estamos dois juntos, e nós dois juntos. Perfeito, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. 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 Obrigado. 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 Obrigado.